pegou! vem cá garoto, vem cá, vem cá menino, vem cá, vem cá garotinho, vem cá, ó, ó, bravo popoca, vem cá, calma aí carinha, calma aí carinha pegou, vem cá, vem cá garoto, vem cá menino, vem cá, olha aí outro popotinha, vem cá, tacou e levou, caiu pegou, pegou, olha aí, vem cá garoto, sai cancro, rapaz, se você tá morando aqui, eu tô com a areia não tá aqui não espera, 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 aí ó, pegou bem do ladinho aqui, ó, vai embora pegou, vem cá pegou, tá, cachorra facão, cachorra facão a outra, vem cá garoto só sai canga e cachorrinha facão ó, tem bastante, é um cardume, ó ó pegou, um escapou pega, pega, pega cadê você? cadê? 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 pega tá aqui, ah Sweetissa Ana, tá aqui ainda? cadê? ah Jeez, Jet Then! a e a e e e e a E aí olha aí o tamanho do cara e já sabe caçar né carinha é triste cara esse rio tá virado em rede o e é o que passa na rede e tá voltado aí para dentro do mato mas não tem como entrar e quer dizer que talvez não tenha mas talvez tenha um mais bom é um orante de meia um corte pelos ó ó o ó ó cardómen aqui ó o tanto aqui ó aqui ó e aí Olha ali, olha o cardumi aqui Caramba, tá aqui embaixo o cardumi Pegou, vem cá garoto, olha, vem cá, olha, só o tanto deles tem aqui, tem um monte Peraí, então é vocês que estão fazendo essa bagunça toda aqui né, estão vindo de cardumi Pegou, vem cá, vem cá garoto, vem cá sem vergonha Vem cá piranha, para atavorar desse jeito só pode ser piranha E bravo, e bravo, e bravo Ó, 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 caramba, olha o tamanho dessa piranha Caramba, meu, grande, ó Isso é perigosa Olha ali, nervosa, cara, nervosa, nervosa Aí, tem que segurar com vontade e cuidar na hora de tirar Aí, ó, nervosa Tão nervosa Ainda bem que pegou bem na pontinha da isca Nossa piranha bonita, gostosa de pegar as bichonas, tem que só tomar cuidado Ó, pegou, vem cá garoto Cuidar a vara aqui, cuidar a piranha aqui também Eita, pega forte cara, ó, 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 nossa Essa aqui não é tão grande igual aquela, mas olha aí Todas elas tem que tomar cuidado, porque vai ser um corte aí de uns dois, três pontinhas E aí, qualquer mordida que der, no mínimo Aí, lá, vamos de novo Pegou Vem cá garoto, vem cá Vem cá Quem que é agora, quem que é, quem que é Nossa, olha o tamanho desse cara Eu sabia, cara, demorando pra vir um Peraí, 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 peraí Olha, pessoal, essa daqui, esse aqui é o Jacundá Lá no sul eles chamam de Joana Quando eu era moleque tinha um bem parecido que eu chamava de Geneguesa Lá no Mato Grosso do Sul Mas vou mostrar, ó Olha como que ele é bonito Calma, eu vou te soltar, carinha Aliás, você se soltou, né Show de bola Vamos de novo Patre ? Tchau 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 o caramba vem cá garoto vem cá garoto vem cá garoto rapaz é forte esse é forte vem cá o freio não tá adiantando que ele tá arrastando o caiaque bonito caramba caramba cara nossa caramba forte vem cá garoto rapaz como é que como é que ele vai embora olha ó bonito vim cá garoto vim cá você viu a hélice chamou e achei que veio e pegou você sacou ali vem cá garoto vem cá que pegou de lado aí tá te machucando bonito cara ó tá para escapar e vai escapar vai escapar vai escapar vem cá eu vou pegar você com alicate para você não escapar e aí opa vem cá vem cá tá só raiz escapou eu tava na boquinha já show 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 o que importa é mostrar né parceiro E aí E aí pegou vem cá vem cá vem cá garoto vem cá tá vindo na minha direita olha que forte cara caramba forte E aí ó caramba forte mesmo só que passou por baixo de um pau e tá por baixo de um pau aqui ó Cadê o pau que você tá ver lá embaixo ó olha só cara olha só o cara e eu acho que tinha outro grudado junto você viu que deu uma tu 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 Um bonito paquinho E esse aqui já pegou a isca de alguém, tá? Porque a boca dele tá toda machucada Aí, pessoal, vou mostrar uma coisa pra vocês Tá vendo aqui onde eu tô tirando meu anzol? Ó, a gente tem que tirar sempre com bastante cuidado Que eu vou mostrar pra vocês, ó Esse peixe aqui, ele já foi capturado por outro pescador Vou mostrar aqui pra vocês por quê, ó Olha da onde eu tô tirando meu anzol, tá vendo? Ele tá bem aqui, ó Ó, só tem um furinho aqui E já soltei ele também, ó Olha só, olha aqui, ó Onde tá machucado aqui, ó E olha aqui onde tá bem machucado, tá vendo? Isso aqui não foi agora, já foi há algum tempo, ó Que já tá quase cicatrizando Ó, bateu bonito no Val ali Bateu aí, Val? Pegou! Ó, o outro, o outro, o outro Olha a bocada, olha a bocada Pegou os dois, pegou os dois, eu acho Vem cá, rapaz, eu sabia que tinha Olha o tamanho do jacundá Era eles que estavam ali fazendo barulho Rapaz do céu, olha o tamanho desses caras Vorazes Espera aí, espera aí Espera Caramba, olha aí Era eles que estavam ali comendo alguma coisa E pá, e batendo, e batendo Não sei se estavam comendo inseto Olha, vai embora Tinha dois ali Tinha dois ali, era dois E pá E pá Agora, olha aqui E aí E aí Você vai se dirigir Ou seja, vai se levantar E aí E aí E aí E aí E aí eu serei 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 a caramba o gavião pegou minha isso que levou lá para o mato calma calma puxa não puxa não puxa não que eu não quero te machucar Olá pegou minha isca e largou enroscada ainda Olá onde que é isso que tá ali falando que largou enroscada ó o que que o bicho fez E aí não dá velho aí não dá eu faço um bom arremesso o gavião pega minha isca leva e larga ali enroscada ele ali ó sai para de olhar para isso que deixa ela aí o caramba cara e olha ali onde ele tá ali ó é bem bonito gavião diga-se de espaçada e jogou em cima da ponta do do galho olha lá E aí 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 e agora tem que soltar aí aqui ó também que lá na ponta não vai ser fácil E aí e pronto olha só o que que esse gavião causou ele ali ó aí que eu já vou mostrar ele com calma para vocês rola onde que foi parar o negócio agora vou soltar isso aqui ó que que eu vou ter que fazer por causa desse cara vou ter que desenroscar aqui eu vou ter que soltar aqui eu vou ter que soltar aqui ó e é isso lá para lá eu vou ter que soltar aqui pera aí vou ter que dar um jeito tirar o snap aqui ok o certo era ter tirado em outras modo Snap e vai e E aí E aí e aí e aí e aí soltou e ainda bem o cara chato mesmo deixa a gente pescar E aí a nossa pegou caramba cara pegou no encontro das águas ali vem cá garoto ia forte cara o garoto rapaz olha rapaz do céu mais um dia de pescaria e obrigado por assistir em tamo junto até a próxima E aí E aí